Oi e aí pessoal beleza sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies e é que eu cabe pessoal centro administrativo da Bahia já gravei alguns vídeos aqui para vocês aqui era um autódromo galera aqui já teve corrida do Stock Car se acredita é tem até algumas coisas aqui é uma zebras ali que lembra a época da corrida já deixa o like pessoal inscreva-se no canal ativa o sininho e também deixa os comentários aí e me siga nas redes sociais Instagram e compartilhe esse vídeo na sua rede social e grupos de WhatsApp Facebook cara eu tô tentando achar o retorno aqui e eu só acho o retorninho Eita nós ela peguei o caminho errado galera queria ter entrado ali bom aqui não pode virar vou ver se tem um retorno ali tem acho que tem rapaz pensei que não ia ter de retorno em mas tem é isso aí pessoal quiser comprar um drone pelo melhor preço os links aí na descrição e também você pode entrar em contato com o Jair lá do Drone Livre e fazer um negócio com ele aí um drone bacana e os contatos direto aí embaixo na descrição e o WhatsApp dele fala com ele aí beleza tô gravando com a câmera SJ9 Strike vou deixar o link na descrição vou deixar o link do microfone e vou deixar o link do cartão de memória tudo aí na descrição tem um lugarzinho ali que eu acho que vai dar para parar para gravar para gravar um voo aqui no cabe com uma Vick Mini é aqui ó o Assembleia Legislativa e aqui tem uma praça aqui eu já gravei eu acho com uma Vick 2 uma Vick 2 Pro ou uma Vick Pro só aqui não lembro qual dos drones que eu já gravei aqui mas eu já gravei e olha tem um lugar para parar aqui tem uma escadaria ali ó e para motoco aqui e aqui dá para nós fazer nosso voo e na maior explorada nessa praça aqui e aí e aí eu vou tirar a chave da motocas e a trancada e tranquile tem uns banquinhos para sentar ali eu vou sentar aqui ó essa aqui bancadinha aqui dá para brincar aqui ó você tá lá de casa esse corrimão aqui ó e aí e aqui a mochilinha é uma Vick Mini o ladinho dele o droninho pessoal aí que droninho prático quer comprar um link aí na descrição eu vi que tá muito leve ele tá sem bateria colocar bateriazinha dele aqui bem prático né galera é papuf colocou bateria ajeitou tudo colocar aqui o celular encaixado nele colocar o cabo susto passou alguém sendo alguma tampa de metal alguma coisa foi um barulhão louco mano aqui 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 certinho colocou aqui ligar o drone ligar o rádio colocar para gravar vídeo chique pessoal ó tô aqui aí sentado aqui na escadaria a motoquinha também ali cadê a motoquinha aí a motoquinha galera a motoquinha a motoquinha a motoquinha guerreira valente ó vou fazer um take dela aqui ó bem devagarinho se a gente consegue baixar um pouquinho o gimbal aí tá com o dedo duro ó pessoal o que tem que legal ó ó só ter dedo né galera ter no dedo vai que vai né show de bola vamos dar um rolê vamos dar uma explorada nessa praça aqui eu tô ali que legal essas palmeiras aqui pessoal ó essa praça aqui é em homenagem a um político aqui da Bahia agora eu não sei se é o não sei qual deles que é só sei que é Magalhães daqui a pouco a gente vai lá confirmar o nome que legal as palmeiras aqui pessoal ó que tem que legal ó show hein deixa o like aí no vídeo pessoal inscreva-se no canal inscreva-se no canal de DVD unboxing também sempre tem novidades pra vocês aí vamos virar pra cá o que que é isso aqui é uma pista que é esperto né vai que é pista de ciclismo pista de alguma coisa acho que não é não aqui ó tem umas pedras aqui ó tipo um do material mármore né três colunas aí não sei o que representa é tudo cheio de simbolismo né essa essa praça aqui esses monumentos vou tentar passar aqui entre os dois será que dá certo galera uma vic mini pequenininho passa em qualquer lugar ó virando aqui tem outra aqui ó são três colunas será que aqui passa entre essa branca e essa preta passa né é pra passar ou não acho que não passa não é aqui eu não vou riscar não pessoal o outro eu até risquei esse aqui parece que tá muito muito apertadinho ó ali tem a a estátua do do homenageado aqui da praça aqui ó olha que legal praça bonita pessoal vamos ver aqui tem o nome ali do cara ali ó o sol tá bem de frente então tá bem escuro pelo menos aqui na tela do celular vamos dar uma olhada ali pra ler o nome aí vamos chegando devagarinho lembrando que esse drone não tem sensor anti-colisão nada disso tem que tomar sempre cuidado ali pessoal aqui se encontra o coração do deputado Luiz Eduardo Magalhães é o famoso LEM né tem até uma cidade com o nome dele Luiz Eduardo Magalhães caramba será que o coração dele tá aí será que é literal ou será que é só simbólico pessoal tipo figurativo ou será que é literal o coração dele tá enterrado aí mesmo nessa estátua aí será que é literal tá dando um like tá pedindo pra vocês dar like no vídeo aí vocês viram né e ali tem o nome também com os vizinhos da praça ali olha que legal isso aqui pessoal ó vamos lá por cima do espelho d'água aqui ó olha que visual bonito né ó tentar alinhar o bichinho aqui ó pra fazer um take bem bonito rapaz ai dedo tá duro ó tentando alinhar ele aqui que tem que bonito que dá pra fazer ó passar por baixo do poste agora ali ó ó raspando no poste agora eita nóis agora vamos passear pra lá vamos descendo aqui ó tem uma praça aqui o pessoal se reúne aqui pra fazer os exercícios uma área bem ampla aqui né pessoal uma área bem bem grande mesmo ó e tem um monumento enorme aqui ó é tipo uma balança tá vendo que fica em balança é tudo cheio de simbologia essas coisas aqui né pessoal olha lá uma seta pra cima uma seta pra baixo né é tipo uma balança vamos passar aqui no meio ó ó caraca velho o que será que tem ali dentro hein vamos dar uma xeretada aqui galera o que será que tem ali dentro ai os vidros tudo quebrado galera eu já passei aqui uma vez só que eu não parei pra olhar o que tem ali dentro tem pombo pombo eu tô vendo que tem vamos ver o que tem lá dentro e se sair um pombo correndo aí e bater no drone caramba o que que tem lá dentro galera olha só que curioso hein tô olhando lá dentro galera pelo vidro quebrado o que que é a rua ali na verdade na tela do celular não tô conseguindo ver direito não ó tem outro buraco ali ó o que será que tem na frente aqui tem um um tirante aqui ficar esperto com esse tirante aí tem outro buraco aqui ó tudo quebrado acho que é a rua né se passar por baixo ali dá pra ver que é a rua olha como é que tá aqui o caso de pombo aí o pombinho aí ó olha foi lá pra dentro que coisa de louco e do outro lado o que que tem lá vamos andar aqui por cima ó ó ali em cima tem uma coluna com os ciclos tirantes né agora se a gente passar aqui por cima nossa tudo quebrado aí os spots de luz foi pombinho que mais tem aqui é a rua ó fica uns guardas aqui uns vigilantes né e ali fica a assembleia legislativa e eu tô sentado na pracinha lá em cima lá aqui tem tipo um um bunker ali pessoal uma vez eu fui ali eu acho que eu comprei uma Vic Pro mesmo que eu fui ali tem tipo um bunker ali agora aqui em cima aqui desse jeito que eu tô fazendo nunca vim não vamos aqui ó passar por aqui olha aqui bicho vim parar um pedaço de tábua aí ó se é que colocar pra tampar ou o vento que que tocou aí olha as pombinhas doida será que foi o vento que tocou aí e isso que quebrou olha aqui pessoal o topo aqui ó o topo aqui ó olha tem um tirante segurando o topo da pirâmide aqui aqui fica a balança vamos ali em cima pra gente ver ali de cima subir assim ó bem de frente com o sol né subir aqui olha lá embaixo dronezinha top viu pessoal travadinha dronezinha top demais galera subindo subindo dá uma girada aqui a gente pegar um take daqui de cima ó olha que legal show hein quando que imaginar que era esse negócio aí olha lá o vidro quebrado lá e aqui é uma praça e se a gente for mais pra frente aqui né a gente vai ver a a estrada que a gente veio de moto essa é a famosa via paralela lá tem uma rotatória enorme aí essa é a famosa paralela e se olhar pra frente de tudo a cidade de salvador e o marzão lá atrás ó lá já tá a praia lá olha que bonita que visual hein galera que visual maneiro meu vamos virar pra cá pra ver salvador salvador galera vai vendo aí ó paralela vai lá pra dentro da cidade tem uma estação de metrô logo ali na frente o tempo tá bem fechado né aí tudo salvador e aqui toda o cabe aí pessoal o centro administrativo da Bahia que fica todo o poder político concentrado todo o poder político aí né administrativo do estado da Bahia como se fosse a Brasília da Bahia né olha aí pessoal que visual lá pra trás também é para tá vendo olha que show que visual top ou não vamos continuar girando assim e pra lá fica a região metropolitana né fica a passarela legal ali aquela amarela e pra lá fica Laura de Freitas né região metropolitana fica Camaçaria Laura de Freitas tudo pra lá mas mais pra lá feira de Santana né show de bola pessoal passeio gostoso vamos voltar pra cá vamos descendo e picando pra frente vou me picar galera como se fala aqui na Bahia né se picar então caminhão parado ali será que o caminhão tá fazendo ali esse caminhão limpa a fossa ele tá fazendo alguma limpeza alguma coisa ali o que será que esse caminhão tá fazendo aí parada aí galera já despertou a curiosidade ali ó o pessoal tá limpando alguma coisa ali eu não vou lá fuçar não vamos descer por aqui ó ó tava olhando ali ali embaixo pessoal tava ali em cima daquela pirâmide ali lembra e tinha um vidro quebrado e no vidro quebrado a gente olhava aqui pra baixo aqui ó se olhar pra cima a gente vai enxergar o que que será ó não tem ninguém aqui tá vazio ali ó tá vazio o que será que fica nesse monumento aqui galera né tem um carro parado ali ó será que dá pra passar por baixo dessa laje aqui será que não perde sinal acho que não né ó vou passar por baixo da laje pessoal ó de lado pra gente ver o que que tem lá dentro não tem ninguém tá vazio passei por baixo da laje galera ihu show ó olhando pra cima olha o tamanho desse dessa conexão aqui galera opa esse cabo aqui pendurado aqui olha o tamanho dessa conexão aqui ui vamos subir um pouquinho aqui pra gente ver chamou atenção acontece o tirante lá e e conecta aí ó caraca véi tamanho disso grande né aí a gente tava lá em cima agora há pouco vamos voltar pra lá aqui tem um bunker que eu falei pra vocês tem um bunker aqui galera acho que tem alguma coisa aqui embaixo ó pra você ver os aparelhos de ar-condicionado tá vendo ó os aparelhos de ar-condicionado aqui e aqui é um telhado e se a gente for aqui no cantinho tem uma entrada aqui ó é cheio dos negócios secretos aqui galera aí ó a entrada onde fica aí ó desce por aqui ó tem uma porta desce por ali e vem pra cá agora o que tem aí dentro fica na curiosidade realmente eu não sei o que tem aqui dentro vou dar uma derivada aqui passar aqui por trás dessas árvores é o Mavic Mini e xereta galera vai xeretando tudo aqui ó maravilha passeio gostoso tranquilo Mavic Mini proporciona muita estabilidade um voo tranquilo gostoso voltando pra praçona aqui ó ó passar rasgando aqui na pracinha ó e o motor do carro ele é rápido né bichinho é pequenininho mas é rápido galera vamos subir aqui passar por baixo aqui aqui tem uma porta também ó um portão portão porta, portão, porteira né no interior de São Paulo na capital fala portão olha que legal meu aqui tem uma casa com extintor não sei o que e em cima no telhado fica o espelho d'água que a gente veio por aqui já a gente veio de lá pra cá né ó que chique galera olha que visual parece que passou uns mosquitinhos aí na tela de uma Vic Mini estranho né ó vamos subir aqui e aí tá o o Luiz é Luiz é tanto Magalhães pessoal o prefeito atual aqui de Salvador é o ACM que é o neto né do do Magalhães aí tem o ACM que é o voo esse aqui acho que é o pai do ACM né é o Luiz Antônio Magalhães né é isso mesmo Luiz Eduardo Magalhães aí tem o Antônio Carlos Magalhães tem vários Magalhães aí é uma família bem conhecida aqui na Bahia uma geração de político aí coração do deputado Luiz Eduardo Magalhães show não tô fazendo campanha política pra esses caras não tá pessoal é que é curioso né tem uma praça aqui em homenagem ao cara aí ó aqui tem uma frase aqui que é do do Dito Cujo aí do Luiz Eduardo Magalhães realmente eu não conheço a história dele não sei se o cara foi bom se foi ruim quem que é só sei que tem várias homenagens pra ele aqui nessa praça aqui no centro administrativo da Bahia e eu tô sentado ali ó de boa só explorando aqui a praça vamos voltar já já passei bastante bateria já tá em 23% antes que comece aquele bip que a gente já conhece deixa eu voltar aqui já aê passei foi gostoso aí cabeça baixa olhando pra tela do celular tô aqui chique hein aí galera chão de bola gostoso o passeio né muito bom deixa eu afastar um pouquinho o bichinho aqui droninha top quiser adquirir igual o link tá aí na descrição só adquirir pelo melhor preço né na drone livre aqui no Brasil falei do bip aí começou o bip se você quiser importar link da Banggood aqui na descrição só adquirir pelo melhor preço aí também vou deixar cupons de desconto beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deus abençoe a todos até o próximo deixa o like aí não esqueça inscreva-se no canal ativa o sininho inscreva-se no canal de DVD unboxing também valeu até a próxima tchau